A gente vai ter um programa especificamente para falar sobre resíduos sólidos. Mas quando se fala de saneamento básico, é inevitável também falar dessa produção lixo. Como é que, por exemplo, a frente lá dos moradores lidar com essa questão? Eu toda vez colocava, o pessoal joga cavalo morto e é sofá, então uma série de dejetos de material. E como é que se trabalha com essa questão da produção? O Alexandre, você tocou num ponto que eu acho que a fiscalização do poder público deixa muito a desejar. É verdade. Assim, eu vejo a questão do lixo como uma agravante. Jogar lixo nos canais e nem pensar. Quer dizer, que contradição é essa? Quer dizer, só vai favorecer para que o poder público se exima da responsabilidade. Ou algumas empresas que vão fazer o trabalho. Ou então, justamente, justificar as notas de empenho, os contratos de conservação. Todavia, mas essa questão do lixo é algo que compromete toda essa cadeia de funcionamento? Nós participamos semana passada, mês passada, eu peço desculpa pelo erro na data, mas participamos semana passada em uma audiência pública que foi promovida pelo promotor Raimundo Moraes para o fechamento da orar. Isso aqui tem que ser ressaltado. É um problema de 30 anos que atinge Belém. E vamos ter um programa especificamente, inclusive, não é, Padre Bruno? Exatamente, com vias para fechamento da orar. Isso é um marco importante na cidade. Agora, sobre o problema da fiscalização, Padre, é importante a gente pensar o seguinte, o que a gente quer do nosso governo? A prefeitura contrata uma empresa, a empresa vai ter o fiscal. Aí a prefeitura contrata o fiscal do fiscal. Aí depois a população vai ter o fiscal do fiscal do fiscal. Ou a gente faz as coisas direito, com a gestão dos recursos adequados, ou vai tentando se reinventar a roda, aí vai criando fiscais e mais fiscais e mais fiscais. Um fiscal para fiscalizar um fiscal. É, a questão que eu quero dizer é, nós brasileiros temos que mudar nossa mentalidade. Fazer uma vez e fazer bem feito. Se se contrata uma empresa, ela vai fazer direito ao serviço. Ou seja, não quero que seja na minha geração, daqui a duas, três gerações. Se contrata uma empresa, se faça direito. Aplica seu dinheiro e investe-se uma vez. Falando sobre resíduos sólidos, hoje, eu sou pesquisador, a gente faz trabalho na Bacia Duna. A gente tem que ver os horários, porque quando a maré vaza, a gente pode perder nosso queimamento arrastado pelo lixo. São ilhas de garrafa PET, fraldas, absorventes higiênicos, latas de manteiga. Toda uma miria de resíduos que são jogados nos canais. Dá para fazer uma nova exposição desse material. Fazer uma exposição. As pessoas visualizarem. Olha o que é que eu estou fazendo. E como o Alexandre... Correlacionário. Ah, é por isso que a minha casa é este. E como o Alexandre muito bem falou, é uma coisa que se... Doido para falar. Estou doido para falar. Assim, essa questão da representatividade, isso é muito relativo e perigoso. A sociedade, ela precisa eleger um super-herói, um Batman, um Superman. Não. Está na Constituição, artigo 5º, inciso 73. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ao poder. O benefício na forma individual ou coletiva. Agora, é claro, com a maior participação da sociedade, as coisas vão passar a andar. Certo? Com certeza. Então, as pessoas me confundem muito com lideranças comunitárias. Não. Eu não preciso ser um líder comunitário para dizer que a minha casa está lagando. É aquela questão. Qualquer cidadão pode. Qualquer cidadão pode. Agora, se convencionou, não. Fulano me representa. Aí que está o erro. Você já imaginou para você denunciar qualquer direito humano violado, seja no saneamento básico, seja na saúde pública. Você tem que ser. Líder comunitário. Tem pessoas que dizem, Alexandre, tu falas tão bem, tu te expressas muito bem. Tu és professor. Eu digo, não, eu sou aluno. Por que tu não te candidatas? Aí eu lhe respondo, você já pensou, se todo cidadão comum tiver que reivindicar o sujeito, tiver que ser candidatado... Ah, vai ter o parlamento para botar todo mundo. Não, veja bem, essa aldeia aqui não vai ter um índio. Todo mundo vai ser cacique. E aí? É o que nós já estamos vendo. Entendeu? Se você transfere... E tem também um grande receio de reclamar do meu vizinho. Sim. Quando eu vejo que o vizinho está fazendo uma coisa, ele está jogando lixo, se eu reclamar, vai dar problema. É mais fácil a gente ver o cisco no outro do que a nossa trave. Exatamente. Eu nunca consigo. Não, é só o meu vizinho que joga, é só o meu vizinho que faz barulho, é só o meu vizinho que tem um carro que polui. A gente sempre tenta transferir a culpa para o outro, a gente nunca tenta... Mas vem ele de novo atrás de coletiva. Coletar assinatura, mais uma baixa assinatura, tu andas para, andas para cá, não resolve nada. Pois convenhamos, 20 bairros para duas, três pessoas moradores, né? Enfim, é complicado. 20 bairros para três pessoas que se tratando de Belém. Eu não conheço quem mora na Marambaia, no Bengui, entendeu? Tudo isso é bacia do... Então, padre, programas como esse são essenciais para a gente, além de dar direito a uma comunidade que é atingida, a uma associação técnica, mas também dizer que se você conhecer os seus direitos, você vai atrás deles. Se você consegue saber o artigo 73 da Constituição, você saber também as comissões que você pode integrar, comissão de merenda escolar, comissão municipal de saúde, para você ir atrás dos seus direitos. Quanto mais você conhece, mais você exerce a sua cidadania, melhor você consegue os seus direitos. Realmente, acho que nós vivemos numa realidade em que precisamos aprender muita coisa ainda, né? Na nossa maneira de ser, na nossa maneira de nos relacionar com as pessoas, na nossa maneira de estar atentos para contribuir, dentro da nossa responsabilidade, para contribuir para tornar o nosso mundo, o pequeno mundo onde estou morando, um mundo mais agradável, um mundo melhor, um mundo onde as crianças possam brincar felizes, onde as crianças possam brincar seguras, né? Acho que precisamos introjetar essa cultura, essa cultura do bom, do bonito, do belo, né? E contribuir para que tanta coisa que pode mudar, ela só vai mudar se eu der a minha contribuição. como indivíduo, como grupo, como associação, como organização, mas, né? E instrumentos nós temos, instrumentos nós temos. Precisamos não esperar tudo do governo, mas também temos uma responsabilidade também de controle sobre a coisa pública. No mínimo, padre, é deixar fluir a sua capacidade de indignação que está muito contida, está muito arrumado. Na novela, as pessoas assistem muito novela, então, não se identifica. Eu não posso, na novela, está me ensinando que eu tenho que baixar a cabeça, que é feio, que eu não posso ser barraqueiro, eu não posso questionar, entendeu? Alexandre, as tuas considerações finais. Um, dois, quinze segundos. Um, dois, quinze segundos. Agradecer pela oportunidade da Frente dos Moradores Prescados da Bacia do Uno, estar aqui, ao mesmo tempo divulgando e denunciando uma problemática que se arrasta. Eu estou nesse questionamento por volta de uns quinze anos, no mínimo, né? E, assim, agradecer e dizer para os telespectadores que qualquer morador, não só da Bacia do Uno, mas das outras bacias hidrográficas de Belém que estão passando pelo mesmo problema, ou seja, lagamentos, violação dos direitos humanos à moradia, ao ir e vir, à saúde pública, que se sintam também membros da Frente dos Moradores Prejudicados, que está da cidade de Belém como um todo. Ok. Davi. Agradecer ao Francisco, ao Padre Bruno, agradecer ao espectador que nos assiste agora, pela oportunidade de poder falar um pouco mais de saneamento. Além de ser a minha profissão, é uma causa de vida. Eu amo atuar onde eu atuo e sei que isso prejudica e também incentiva muitas pessoas a lutar por isso. Então, corra atrás do seu direito, abra o estado de portas abertas para lhe receber, podemos dar diversas palestras nas escolas e em associações e a gente agradece a presença. Nós queremos agradecer imensamente porque foi muito bom contactar, vocês se mostraram muito disponíveis a participar do Pensando Bem. Muito obrigado mesmo, Padre Bruno. Então, o Pensando Bem de hoje está terminando. Este programa, que é um programa da Comissão Arquidiocesana Justiça e Paz, e produzido pela TV Nazaré. Quero agradecer a você, telespectador, faça com que estas ideias mais, estes assuntos mais voltados para o exercício da cidadania, para o meio ambiente, para os direitos humanos, se torne multiplicador desta cultura do direito da cidadania e do direito a um mundo melhor e mais humano. Obrigado por ter assistido este nosso programa. Tchau, tchau.